Bora, 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 saindo aqui da maior empresa do estado de Rondônia, acho que é, né, a maior empresa aqui, que... Chico Cairo, é uma empresa bem grande, é a maior distribuidora de peças de moto, e de bicicleta, capaçante, construção aqui, mas ela é grande, tá, na Passat, lá, pela linha, aqui é outro pátio dela, né, grande, construção ainda, né, tem construção, um barracão grande, Aumentar aí, nada, 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 uns, sei lá, uns 150 empregos, com certeza, né, pimenta buena, tá sendo bom, Bom, o Cacoal tá ficando pra trás, em termos de serviço, tá ficando pra trás, pensa comigo, né, construiu aí, Cacoal não, então, é uma empresa grande com essa aqui, a verdade é, Cacoal não é, eu acho que o estado de Rondônia, né, Uma empresa grande assim, bom, deixa o seu joinha, seu comentário aí, é, deixa o seu comentário, escreve também no canal aí, A empresa é essa daí, ó, muito grande, tá, grande, 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 Cicco Cairo, maior distribuidor de peças no estado de Rondônia, e no mundo inteiro aí, ela, no Brasil inteiro aí, né, que ela vai, né, distribuindo peças aí, até Nordeste, Parabéns para as pimentelas aí, né, pimenta buena, Direita, aí, ó, bate à direita aí, tutela, ó, Caminhão aí, pra falar a verdade, As esquerda também, a dela, ó, Tudo aí, se caiu, meu amigo, É isso aí, pimenta buena, evoluindo, Minha câmera tá olhando, olhando um pouquinho pras direitas, né, Pra vocês falarem assim, Ah, como é que tá filmando, mas, Não lá, tem mais, é isso aí, Ó, Pimenta buena, Esqueci o nome do nosso colega aí, que sempre tá acompanhando o canal aqui, Que mora aqui em Pimenta buena, Não sei, pra que esse quebra-mola aqui, Nessa avenida, A principal, ele tá tendo, Pegado de esquerda aqui, Trazir a esquerda aqui, Pra sair mais rápido, Ah, eu acho que não foi aqui que eu já passei, não, E errado, Mas, pelo menos, vocês veem aí, né, Se você falar assim, Se você passou no lugar feio, não, Tem mais vídeos no canal aí, É só você acompanhar aí, Acompanha aqui, você vai ver, Mais vídeos no canal aí, Passando no centro de Pimenta buena, É, se inscreve aí, E você não vai perder um, Agora, Avarmeirar as esquerdas novamente, Que era pra mim ter pegado as esquerdas, Tá na frente, Nessa rua, né, O que eu não gosto de Pimenta buena, Quem estiver assistindo esse pão de Pimenta buena, Comenta embaixo aí, O que eu não gosto de Pimenta buena aqui é, É o seguinte, Ela tá já par, Com dois rios, Né, Ela tá, Em cima da cabeça do triângulo, E o triângulo é o rio, né, Tô falando aqui, Eu não gosto, né, Mas, cidadinha, Parece que é bom pra morar, É quietinha, De boa, Não tem muito movimento, né, Mas, do porém, É, O que eu acho, né, Tô dizendo o que eu acho, E ali pra cima nos rios, Tem uma suzinha, né, Que é grande ali, Sei lá, Falar assim, Não vou segurar essa água mais, Não dou quanto mais, Por essa, Esse tanto de água que represada, Eu não sei o que pode acontecer aqui embaixo não, Nessa cidade aqui, O problema é esse, né, O que eu peço, De pimentão, É né, Isso aí, Bora, 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 Se chegar bem aqui, Fica aí que eu vou mostrar pra vocês, Até na, Passando aí pro meio dela aí, Na BR, Pimenta, Bueno, Se liga agora, Se você vim de Cuiabá, Sentida capital, De Rondô, A visão é essa daí, Que você vai ter, Não adianta pensar que vai ter outra não, Que você é obrigado a passar aqui, A não ser que você, Pega as direitas lá, E saia atalhando aí pro meio da cidade, Né, Mas, Infelizmente, Se você vim de busão, Você vê que nós temos que passar aqui mesmo, Se queira ou não queira, Você tem que passar aqui, Ó, Ó, Pessoal, Desculpa, Minha câmera aí tá muito boa, Tá muito legal, E, Compartilha e me ajuda aí, Compartilha aí pro seu joinha, Seu comentário, Inscreve também, Que daí, Vai ser possível comprar uma câmera melhor, Né, Pra passar aí, No canal pra vocês, A direita ali tem o maior mercado, Eu acho que é o maior mercado aí, Que vim indo comendo, Qualquer dia desse eu quero entrar nesse mercado aí, Eu entro lá direto, De vez em quando, De vez em quando lá no, Mercado Cacoal, Lá em Cacoal, Lá no mercado de lá, Né, O irmão Gonçalves, Né, Aí eu acho ele um pouquinho meio, É caro, Né, Você vai pagar pelo conforto até, Até o conforto que o mercado tem, Que cê paga, Isso aí que é um problema, Pro Brasil, Né, O Brasil só não vai mais pra frente, Cê paga é conforto, Cê não paga a qualidade, Nem serviço também, Né, Nem serviço, Bora, Olha aí, Espegão, Espegão de Paraná e Porto Velho, Cacoal não tem nenhum aviaduto, E aqui temos dois, Esse aqui é o primeiro, Tem um aviaduto, Deixa eu ver se eu consigo botar pra vocês a cidade, Aí, ó, Né, Aí, ó, Que merda, Buena, Esse ganchinho aqui, Sempre foi ruim aqui, Não sei porquê, Acho que é o asfalto mal frente, Né, Não sei o que gera, O radar tem que ser 50 por hora, Nossa, Carreter passou a 52 por hora, É a 50 por hora, Né, Mas não pegou eu junto, Né, Não acredito nesses radars não, Acredite quem quiser, É, Já passei a, 40 por hora, O radar era de 60, Falou que eu passei a 71 por hora, Aí, Você vai, É, Decorrer uma multa, Não adianta, Nem compensa, Pra quem trabalha muito, Não compensa, Não tem, Vai perder tempo, Né, Agora, Pra quem levar a multa aí, Tenho certeza que está errado, E não trabalha, Não trabalha muito, Compensa aí atrás, Compensa, Compensa, Ó, Do lado direito, Temos o rio, Machado, Né, E aqui, Esse rio aqui, É o rio Melgás, Vai cair no Machado, Então, A cidade está no triângulo, É isso aí, Ó, Entendeu o que eu falei? E, Agradeço a todos, Obrigado, Por tudo, Que você deseja, Desejo dobro pra vocês, Tudo bom, De bom, Né, Eu nem dobro pra vocês, E, Fiquem com Deus a todos, E até o próximo vídeo, E aí, Tchau, Tchau, Obrigado.